Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre estamos estudando o grande conflito. O assunto desta última semana é o triunfo do amor de Deus. E o tema de hoje é Duas Eternidades. Depois da descida da Nova Jerusalém, ocorrerá a ressurreição dos ímpios. É de se imaginar essa cena. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chama de volta à vida todos os ímpios. E os ímpios de todos os tempos são despertados de seu longo sono. Que despertar terrível! Eles contemplam o Filho de Deus em sua majestade severa e glória resplandecente. Todos, assim que o veem, sabem que Ele é o Crucificado que morreu para salvá-los, a quem tinham desprezado e rejeitado. São tantos quanto areia à beira do mar. Na primeira ressurreição, todos surgem em uma beleza imortal. Mas, na segunda, as marcas da maldição são visíveis em todos. Todos surgem da mesma maneira como desceram às sepulturas. Aqueles que viveram antes do dilúvio surgem com sua estatura gigantesca. Mais de duas vezes mais alta do que as pessoas que vivem atualmente na Terra e bem proporcionados. Uma imensa multidão de reis, guerreiros, estadistas e nobres, até os mais degradados, surgem juntos na Terra desolada. Quando contemplam Jesus em sua glória, ficam atônitos e tentam se esconder de sua presença terrível. Será esse um momento único em que todos os habitantes deste mundo estarão todos juntos de uma vez. Os salvos com Jesus em glória dentro da cidade amada. Os ímpios com Satanás em desgraça fora dos muros da cidade eterna. É importante que todos estejam vivos para que finalmente a justiça seja feita. Finalmente, todo joelho se dobrará e reconhecerá a justiça divina no grande conflito. Até mesmo Satanás e seus anjos reconhecerão que nunca houve justificativa para a rebelião. Depois desse reconhecimento da justiça e do caráter de Deus, os ímpios de todos os tempos, anjos e homens, serão destruídos para sempre. Malaquias diz que o fogo que vem os abrazará de tal maneira que não lhes deixará nem raiz e nem ramos. Malaquias capítulo 4, versos 1 e 2. Satanás e seus anjos serão destruídos no lago do fogo. O pecado e os pecadores serão eliminados. Eles serão consumidos, destruídos e não atormentados eternamente. A Bíblia usa a expressão para todo o sempre. Em alguns contextos, a expressão para sempre não significa de forma infinita, mas para sempre até que algo seja totalmente concluído. Conforme Êxodo 21, 6, 1 Samuel 1, 22 e 28, Judas, verso 9, 2 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 6. Para os perdidos, a destruição é eterna, não o ato de destruir. Deus não é um torturador eterno. O mesmo fogo que destrói os ímpios purifica a terra. Finalmente contemplaremos o Éden pela graça e misericórdia de Deus. Amados meus, não demorará muito até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças de vida eterna. E em sua presença, todas as provações e sofrimentos desta vida serão como nada. Precisamos permitir que a fé nos guie pelo caminho estreito que, através dos portais da cidade de Deus, conduz ao grande e além, ao amplo e ilimitado futuro de glória destinado aos remidos. A diferença entre as duas eternidades é que os ímpios deixarão de existir eternamente, enquanto os salvos viverão eternamente com Jesus. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus, passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia Diariamente com você pela Graça e Misericórdia de Deus.